Oi gente, oi meninas. Eu convidei a Vã pra comemorar comigo os meus 20 mil inscritos que tá muito perto de chegar e ela super topou participar e a gente vai fazer juntas um sorteio gigante e três pessoas vão ser as ganhadoras. Então a gente vai mostrar algumas coisas que a gente vai dar, a gente separou três kits muito legais pra vocês e pra saber como participar, aguenta aí, segura até o final do vídeo que a gente vai dizer certinho. Mas antes, vamos mostrar as coisas? Vamos começar pelo primeiro kit. A primeira ganhadora, a gente separou um kit muito, muito legal. Aí tem uns dois menores, mas todos estão muito legais. Eu acho que vocês vão curtir todos. Em primeiro lugar tem essa sapatilha, número 34, da Bala Sox, que é muito gostosa. Ela é super confortável. E ela, olha, dá pra você guardar, ela vem assim nessa sacolinha, aí você guarda ela na sacolinha. E daí dá pra você guardar ela assim nessa bolsinha, muito fofa, que é parceira aqui do canal, a Bala Sox. Pincel de fazer nail art nas unhas. Tem esse esfoliante da Skin Food, que tem uma colherzinha aqui, aí você pega ele, passa no rosto e eles sabem que Skin Food é foda. E o cheirinho é muito bom, gente. O cheiro é muito bom. Tem que falar que a embalagem é linda. É linda, olha, parece frio. É um potinho de geleia. É, de geleia, é muito fofo. E esse aqui tem lá no site, prace.com.br, pra vender. Inclusive esse aqui também, já tinha um vídeo das coisas que entraram no site. Esse aqui é um Balmy pra boca, que também tem um cheirinho de morango muito gostoso. Esses dois produtos da Quem Disse Berenice. Esse daqui é um rímel azul, o nome dele é Azulíssima. E esse daqui é um lápis de olho que chama Azulô. Não, todo mundo já sabe, né? Conhece Quem Disse Berenice, né? Então... E a Vam, que tem a lojinha dela também, deu pra gente sortear também essas duas caixinhas. Tudo isso num kit só, tá, gente? Esse é o primeiro kit. Que é a porta-pincel. Porta-caneta, porta-pincel. Esse aqui tá com o logo da Praise, tá muito lindo. E esse também é dos que ela faz, ó, com a fitinha, todo floral. Vai os dois nesse kit. Esse é de tecido. É. E tem o endereço da loja dela aqui embaixo, se você quiser comprar um pra você também. Esse lencinho aqui também. Tá super no moda, né, agora. Tinha uma paleta, agora quebrou. Não, mentira, gente. Deixa eu ver se ela tá intacta. Tá intacta. Nossa. Esse aqui é do nosso super parceiro do canal, a Fenza. Olha só que linda. Hoje é dia, né? Não, é que é a Paula, né? E ela vem com um aplicador grandão, que é do tipo que eu gosto. Quem assiste os vídeos sabe. E ela vem nesta caixinha. A Fenza é uma fofa, né? A pigmentação é muito boa. São sombras 3D. São sombras 3D, que vocês com certeza vão adorar. Tem outros tutoriais e reviews de várias paletas da Fenza aqui no canal, que é uma marca que eu gosto muito. Também tem esses dois esmaltezinhos aqui. Esse aqui é da alta moda e esse da moda. Esse é aquele que tá na moda, né, gente? Nossa. Um é da alta moda, o outro é da moda e os dois estão na moda, hein? Ainda é de parceiro aqui do site, a Cota Online, que tem esses curativos e esses algodões de bolinhas. Muito bom pra maquiagem. Esses aqui pra machucados, que são utilíssimos, ou tezíssimos. Não sei como é que fala essa palavra, mas estão aqui também no kit. E também vai essas duas bijus. Esse aqui é um anel de asinha. Não vai dar pra ver direito, mas tem a foto. Tem na foto, tem na foto. E esse é um colar de boca cheio de estraços. Bem bonitinho. E tem esses brincos, pode usar. E também tem esses brincos aqui, que sou eu que faço. Que é da filhinha do Mario, gente. Eu tenho. Eu acho que todo mundo já jogou Mario, pelo menos você sabe o que é Mario, né? É. Mario. Essa base é da Vult e este lápis da Vult. É um lápis coxinho e uma base na cor bege 4. É uma base mate. E também vai esses dois batons. Zinho. Esse aqui é da Fenza. E esse aqui é daquela linha Soul da Eudora. Mais um balme. Esse aqui é da Lip Ice. E é bem legal. Esse lápis da Avon, que é uma sombra pros olhos. E esse aqui que é o nosso parceiro, que é da Smart Life, que é o No Hangover. Que é pra ressaca. É muito útil, gente. Você já tomou? Já. Agora o kit 2. O kit 2 também vai ter um porta-pincel ou porta-treco. Ou porta o que você quiser. Personalizado, pra ele. Esse aqui é o bocinho da Pracy. Esse é lindo, gente. Ele é roxo. Eu gostei desse. Ela quer ganhar esse. Só porque é roxo. Você vai se inscrever, né? Cotton Line presente nesse kit também, com esses algodões quadradinhos, que é ótimo também pra tirar maquiagem e limpar a pele. E as hastes flexíveis pra limpar o ouvido ou limpar a maquiagem, porque a gente sabe que borra. também vai ter esses dois batonzinhos. Esse aqui também é da Fenza e um da Eudora, da linha Su. E paleta tem essas duas. Essa aqui é da 3G, que ela é toda metalizada, muito linda. E essa aqui é da Fenza, de novo parceira do canal, fica sempre presente aqui também. Também vai esses brinquinhos aqui. São três brinquinhos. Três pares de brinco, na verdade. São tão bonitinhos, gente. Um é um espelhinho, um pentezinho, um florzinho, um sapatinho e uma bolsinha. São lindos. Nessas horas eu queria ter mais cubos na orelha pra usar junto. Também esse daqui, que também sou eu que faço. Eu tenho também. Que são duas peças de Tetris, gente. Depende da sua idade, você sabe o que é Tetris. É, depende da sua idade. Mas quando tem coisa, você pergunta pra sua mãe e pro seu pai, que eles vão achar legal. Esse kit também tem as cápsulas pra ressaca. Aliás, esses três kits a gente tem no nosso país. Pra ninguém ficar com ressaca, né? Smart Life, é isso aí. E também vai esse duo aqui, que é pra contornos, né? Ele fala que é blush, mas... Ah, não é blush. Eu tenho e uso pra contorno. É. É um escuro e um claro, é ótimo pra contorno. Ele é da Dylos. É da Dylos. Muito bom. E esses cílios postiços. Tem também esse esmalte da Lea, verde, que ele é um verde metálico. Lea é parceira aqui do canal também. Adoro, já tem review deles aqui no canal. Também tem esse esmalte. Pra finalizar, vai essa caixinha, que eu vou deixar a foto da minha, ou o vídeo da minha, mostrando que você monta ela e ela tem um porta maquiagens muito legal e super útil. Que tem lá no site pra vender, price.com.br. E o último kit. Bom, no último kit temos... Esse gloss da Avon, que é um plump. Plumper. Vocês sabem que plumper é aquele que dá a ilusão do lábio ficar maior, né? Então esse aqui é plumping. Um blush da Dylos. E um batom da Eudora. Também vai esses brinquinhos aqui, super fofinhos. São três pares também. É um solzinho, uma estrelinha e um escoitinho. Eu vou participar, eu quero esses brinquinhos. Eu vou fazer mais cores. E também a gente vai pôr esse colar das Relíquias da Morte. Do Harry Potter. Potter. Viu? De quem? Do Harry Potter. A gente tem no meu site pra vender. Esse e outros tipos de coladas também. Parceiros do canal, Fenza. Essas duas paletinhas muito fofuchas. Lindas, lindas. Gente, eu dei uma dó de dar essas paletas, porque eu queria todas pra mim. E essas sombras da Fenza são muito boas, né? São. Mas ó, guardei pra vocês de coração. Com muita dor no coração, porque eu gosto. Eu pego essa rosa. Não. Eu vou entrar no sorteio. Essa sombrinha aqui. Da Beauty Factory. Da Beauty Factory, como a Paula disse agora. E essa amostrinha também da Catherine Hill. E de novo, parceiro Scott Online. Essas hastes flexíveis e estes curativos infantis. Ai, é tão fofinho. É muito fofo. Eu gosto muito mais desse do que o transparente. Eu, tipo, em mim, eu só coloco esses. A lana, tipo, que é assim. Não, é. Eu coloco o normal na lana e coloco esse em mim, porque eu adoro. E também vai ter esse porta-pincel, porta-treco. Também personalizado, da Precy. E também, como eu tinha dito, as pílulas de antirressaca da Smart Life. São nossos parceiros. Então, pra concorrer a um desses kits, você tem que fazer três coisas básicas. Que é, tá inscrito aqui no meu canal. Tá inscrito aqui no canal da VAM. Os links estão aqui embaixo. De qualquer forma, é barra The Precy e barra Menina Deselegante. E preencher o formulário que tá aqui embaixo. Tanto no meu canal, quanto no canal da VAM. E o importante é que quando a gente fizer o sorteio, a gente vai entrar no seu canal pra ver se você tá seguindo a gente. Então, você tem que seguir publicamente a gente pra gente conseguir ver que você tá seguindo. Caso você não tenha feito alguma dessas coisas, o seu cadastro vai ser automaticamente descartado. E a gente seleciona outra pessoa pra ganhar. Você pode ter outras chances extras pra ganhar. E pra isso, a gente vai deixar mais opções aqui embaixo pra você se cadastrar, seguir. E que cada uma delas vale uma chance extra. Mas é importante que você preencha o formulário a cada vez que você fizer alguma das coisas pra participar. Beleza? O sorteio é nacional. Então, você tem que ser do Brasil pra participar. E a gente vai sortear quando o meu canal chegar a 20 mil inscritos. Que afinal, é por isso essa festa que a gente tá fazendo. Assim que chegar a 20 mil inscritos, a gente vai finalizar o concurso e fazer o sorteio. A gente vai avisar os ganhadores por e-mail e vai esperar uma resposta deles em até 5 dias. Se não tiver a resposta deles em até 5 dias, a gente vai sortear outra pessoa. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, deixa aqui embaixo. Fala comigo. Fala com a Vã. E a gente esclarece pra vocês. Então, acho que é isso. Espero que todos vocês participem e gostem do sorteio que a gente fez. A gente preparou com muito carinho pra vocês. E se inscreva no nosso canal, tanto pra participar do sorteio, quanto pra saber dos outros vídeos que a gente posta. Então é isso, gente. Se vocês estiverem ansiosos pelo sorteio, divulga pros seus amigos pra chegar logo nos 20 mil. Né? Porque quanto antes de chegar, mais rápido a gente sorteia. Então é isso, gente. Boa sorte e tchau! Eu quero tudo.